Jair de Camargo e Luciano estavam em um show, quando do nada, Janja e companhia começaram a gritar Ei, capitão, vai tomar um suco de caju. Foi quando a dupla sertaneja então parou o seu show, calou a Janja e o clima esquentou ao vivo. O clima também esquentou e uma outra oportunidade, no caso, no dia de ontem, quando Janja foi dar uma entrevista, tá? E nessa entrevista ela não gostou da forma em que a repórter se comportou ali dizendo que como é que pode viajar o Barba e ela para a ONU com mais de 100 pessoas e gastar 8,5 milhões de reais, tá? E ela então deu uma resposta mal criada para a jornalista que foi demitida ao vivo após expor o passado de Janja. Já o Barba, após mentir em um evento, tá? Lá nos Estados Unidos, ele foi humilhado e saiu correndo após a máscara dele cair no chão. O vídeo de hoje está sensacional. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas humildemente aí eu peço, meu senhor, minha senhora, deixa seu like, se inscreva no meu canal e no mais, comente de onde é que você está nos assistindo. E eu continuo fechado com o capitão. Se você também continua, comenta e estou com o capitão. E para São Paulo, quem você apoia? Número 1, Marçal, ou número 2, Nunes e Simbora. A família aí ganha destaque por discurso na ONU, enquanto o Barba é ignorado pela imprensa internacional. Coloca aí, anão diplomático. diplomático. Queimadas, enchentes, vale gás. Gastos fora da meta fiscal aceleram o aumento da dívida pública. Mais um recorde de painho. O governo deve parar, né? Deve proibir ali do pessoal que recebe Bolsa Família em apostar, porque, pá, me espante, o cara recebe, né, 600 contos do Bolsa, né, e gasta ali, uma boa parte dele, cerca de 3 milhões de pessoas com apostas, né? O cara desse, né? Brincadeira, né? Enel anuncia a bandeira vermelha em outubro e conta de Luiz que ficará mais cara no Brasil. Coisa boa só pra gente comemorar, tá? O Barbudo levou bonde de 100 pessoas a Nova York só para representar de novo o papel de anão diplomático estadão J.R. Guzzo. J.R. Guzzo, tá? Já vem uns tempos aí em que ele vem dando umas boas burduadas, tá? No Barba e Companhia. Pessoal, vamos agora tá para o início do nosso conteúdo sem mais delongas. E o nosso capitão no dia de hoje em Manaus, 28 de setembro, 10h30 da manhã, num sábado. Olha isso, hein? Muita gente. Muita gente, muita gente. Quem aí tá com saudade do capitão comenta, volta, capitão. Volta, capitão. Pois é. E o Barba pego na mentira, chamado de humilhado ainda no evento, olha aí. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos ser, estar entre as seis maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica. Nós temos estabilidade fiscal. Nós temos estabilidade econômica. Nós temos estabilidade social. E a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui, a gente não... Tô prevendo que vai dar bosta. Não faz nada nas caladas à noite. Aqui, todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Vai fazer bosta, né? Quem concorda aí, digita 22 aí, tá? Nem... Eu acho estranho essa ausência do Lula. Talvez ele não queira entrar de cabeça numa eleição que ele não... Não ser uma derrota. Não ser uma derrota. Ainda mais com a presença do Tarcísio no outro lado. Mas, gente, alguém que ele bancou. Lula bancou com todo o seu capital. E esse filho é dele. A derrota é dele também. A derrota é dele. Mas... Pior seria se ele... Pior seria se ele se... Engajasse. Jogasse de corpo e alma pra uma campanha que depois ele perde, né? É claro. Você pode encontrar outro caminho. Outro mecanismo. Mas uma caminhada, eu acho muito exposto com o presidente. É que o grande evento nas campanhas municipais é você caminhar num bairro, enfim. Porque aquele palanque esgota... É, comício. Primeiro que os... O Lula fez um comício. E o Ratinho, hein? Que perdeu a paciência com Barba, com Janja, com Marina Silva e mandou todos os artistas tomarem um suquinho de caju ao vivo na cara de dois deles. Esse vídeo aqui do Ratinho, eu vou te falar. Virei mais fã ainda. Os artistas que defendiam tanto a Amazônia. Onde vocês estão, cambada de vagabundo? Onde é que vocês estão, cambada de pilantra? Cadê os franceses? Os noruegueses? Cadê o... O... Leonardo DiCaprio. O seu vagabundo. Onde é que você tá, velhaco? Onde é que você tá? Ninguém vem e fala nada. Todo mundo quieto. É tudo politicado e safadeza, porra. Ninguém tá pensando no Brasil. Pois é, né, pessoal? Olha só como é que tá aí a situação, né? Hã? O animal ali recebendo água ali pelo guarda, né? Pois é, cara. E sabe como é que funciona isso aqui. Mas esse vídeo aqui do Ratinho... Me surpreendeu. E não, me surpreendeu o Barba, tá? Fazendo ali, participando de alguns eventos ali no interior, né? Pra tentar ajudar alguns prefeitos aliados dele recebendo ovada junto com a gente. Mas primeiro, a gente já passando vergonha internacional e por isso aqui que a jornalista foi demitida, tá? Porque a jornalista não se calou após essa gás. Olha isso aqui, ó. Em 2003, ele já vinha construindo, né? O Brasil sem fome, o fome zero, enfim. E quando ele chega ao governo em 2003, vem dessa experiência de vida e de política dele que ele lança o programa Bolsa Família, né? Ali alinhando algumas outras políticas públicas pro combate à fome. E a gente consegue com êxito, primeiro, segundo o mandato do presidente Lula e depois no mandato da presidente Dilma no primeiro e no, infelizmente, interrompido, segundo o mandato dela. Presta atenção agora o que ela vai falar, hein? Tirar o Brasil do mapa da fome. Foi uma experiência pública de sucesso e que hoje ela é exemplo pra muitos países no mundo. Eu sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho. Olha isso aqui, não, não, não. Tinha abrido aquele caminho. Tinha abrido aquele caminho. Dizem que ela é formada, que ela é socióloga. A gente falou que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, aquela trilha e essa trilha se fechou. Mas a gente tá abrindo de novo. Felizmente, o ano passado, a gente reconstruiu diversas políticas públicas de combate à desigualdade, principalmente de combate à fome. A gente chega em 2023 com 33 milhões de pessoas novamente de brasileiros no mapa da fome. 33 milhões. Isso foi devastador, né? Pra um presidente que já tinha, né, que tinha isso como uma bandeira, uma causa da vida. Eu não sabia não que a gente tirou todo mundo do mapa da fome aqui do Brasil, porque o povo continuou trabalhando pra comprar comida. Sabia não, pai, infelizinho. A gente encontra esse cenário no Brasil. E aí a gente começa a reconstruir essas políticas públicas, o Bolsa Família, programa de alimentação escolar que há seis anos não tinha investimento. Ela sai rotando, sai rotando números, sai dizendo coisas. Não tá nem aí com nada, tá? Tá nem aí com nada. Bora, Zezé. E aí, barba, vai tomar um suco de caju? A gente gosta de suco de caju, né, barba? Você já puxou o colo do barba tomar um suco de caju e depois fez o 22 do capitão. Olha aí, ó. É, rapaz. É um vexame atrás do outro. Vexame, vexame. Eu falo pra você. Vexame é com esse pessoal mesmo. Eles gostam. Eles estão acostumados, tá? Não fiquem achando que eles estão ali. Nossa. Você recorre realmente a... Ai, eu fico assim. Não, eles não ligam mais, tá? Eles não ligam mais pra toda essa situação. Mas enfim, vamos para o próximo conteúdo. Tem muita coisa aqui que eu separei. Mas é tanta coisa aqui. Às vezes a gente se perde um pouquinho aqui, tá? Mas olha só essa aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Achei aqui, ó. Certo, tá? O barba na campanha. O pessoal aí no interior tomando ovada. Tá aqui. Aqui é o pessoal dele. Calma. Aqui é o pessoal dele, ó. Aqui é o pessoal dele, ó. Aqui é o pessoal dele, tá? Pronto. Bora. Ó, pessoal, vai passar. Ó, ó o voano, ó o voano, ó o voano. Eita lasqueira. Ó o voano. Eita lasqueira, ó. Ó o voano, ó o voano. É muita, hein. Ó. Coisa boa demais, hein. Irão, pessoal. Pra mim vocês estavam assistindo agora que eu reparei que não, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal Faz parte, né? Olha aqui, ó O pessoal tá ali passando Do painho Ó, voando agora, ó, voando agora Ó, ó, ó Ó quanto eu voando, olha isso, olha isso Olha isso, ó quanto eu voando Rapaz, é muito, ó, ó, ó Ó, aí você deve pensar Milão, é a primeira vez que isso acontece? Não Também aconteceu lá em 2014, tá? Com Glaze, Barbuda, olha aí, ó Deviam ter coragem A polícia não tá aqui Ela é bom a polícia subir lá E saber o que tá acontecendo no alto do prédio Nós não podemos repetir O que aconteceu na estrada Se acontecer alguma coisa aqui O presidente Lula, a responsabilidade É do governo do estado de Santa Catarina É da polícia militar Eles não gostam de ser vaiados, né? Nem covados, né? Ouro que tá no carro, a picanha de casca Vocês vão responder por isso O estado brasileiro Tem a responsabilidade da segurança desse homem Tomem a responsabilidade disso E nós não temos medo Já enfrentamos a ditadura militar Já enfrentamos muito nesse país Deu xilique, deu xilique Deu xilique De verdade De verdade, a gente sabe, hein? Sabe Agora, isso daqui também É muito bom Olha só Isso aqui é muito bom Eu tenho que trazer aqui pra vocês Até porque vocês sabem que Cara, olha só Pessoal, tomei ofegante aqui Porque eu fui na rua rapidinho Pegar uma encomenda No meio do vídeo E voltei Entendeu? Então, sabe como é que é Vamos ver aqui, ó Olha isso aqui, ó Tava tendo o pessoalzinho do bairro Passando pra lá e pra cá Esse senhor tava com a foto ali É tipo um totem, né? Uma imagem ali do nosso capitão O pessoal correu, ó Abraço, aleluia Abraço, aleluia E aí E aí E aí O seguido é perfeito, não E aí E aí É Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, multidão. Multidão não, multizinhas, né? Aquilo ali não pode ser chamado de multidão. Meia dúzia de gato pingado, cara, nem a CNN conseguiu, né, ali... Tem mais? A sapana aí, ó, as promessas não cumpridas do Barba. Tem mais de um ano e meio do governo e agora o presidente Lula tava anotando a frase dele aqui, falando, olha, vou deixar pra Casa Civil construir uma proposta definitiva pra essa crise climática. Meu, meu, assim, é importante lembrar que a pauta climática era um dos pontos, os pilares principais da campanha do presidente Lula em 2022. E agora ele brigou com a Marina, tá? A Marina ali, né, ele colocou a culpa nela, do que vem acontecendo aí. Inclusive, ele até... ela até disse, né, que se ela cair, ele vai cair junto. Eu ia pegar aqui a matéria pra você, mas infelizmente não está de fácil acesso, mas até o fim do vídeo eu trago. Inclusive, era um dos pontos mais atacados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Lula foi eleito com essa pauta, isso deveria ter sido uma prioridade, prioridade ali em janeiro de 2023. E aí, falar que agora vai entregar pra Casa Civil pra construir uma proposta definitiva, me parece que tá entrando atrasado nessa discussão. Como eu citei aqui um pouco mais cedo, havia promessa da criação dessa autoridade climática. Claro que tem uma... se, por exemplo, uma criação de um órgão específico por uma MP, teria um orçamento. Intancável, intancável. E aí teria autonomia pra ser mais efetiva nessa ação do combate ao... né, de... mais efetiva nessa ação climática. A questão é que ainda não teve isso, né, essa discussão ainda não foi. Então, hoje a gente tá vendo uma reunião diante, agora sim, do país pegando fogo. Então, realmente é preciso separar a ação de Estado que precisa ser feita, cobrada, de toda essa discussão ideológica. Pois é, até porque é só falácia, né, só faltou você falar isso. Isso aí é só falácia. Mas tem um pessoal, outro que não fala, né, a gente sabe, a gente sabe. A gente sabe que tem um pessoalzinho que não fala. Agora, outra coisa muito boa também que eu tenho que trazer aqui pra vocês, tá? Inclusive é essa daqui, olha essa aqui, ó. Eu não sei qual é o canal deste rapaz, mas se alguém souber, por gentileza, comenta aqui abaixo e eu vou dar o devido crédito a ele, porque isso aqui é muito bom, tá? Vergonha que o Haddad e o Lula passaram hoje no mundo inteiro, que a FIT, né, a agência de risco, teve que soltar uma notinha, porque vocês devem ter escutado que essa semana o Haddad estava falando que o Brasil ia ter grau de investimento, né? Aí, anteontem, pra quem segue meu canal, e é por isso que vocês seguem meu canal, pra entenderem de economia, eu já tinha explicado. Expliquei detalhadamente o que estava acontecendo. Dá uma olhada na notícia da CNN, vê o que a FIT falou, que depois eu vou botar um trechinho do meu vídeo pra você entender que eu já tinha explicado isso, só que de uma maneira mais... Claro, de idade, cara. ...fiscal, segundo a Agência de Classificação de Risco, o desempenho fiscal do Brasil está fraco em relação àquilo que foi projetado para o orçamento de 2024, que o descompasso entre a política fiscal e o crescimento do PIB pode provocar uma desaceleração inesperada da economia brasileira. Pois é, galera, os caras foram super educados, mas a verdade é que eu expliquei, antes ou ontem, quem assistiu meu vídeo, se não assistiu, volta lá. Pois é, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, até uma próxima, você que chegou aqui até o final, digita 22 ou... Número do Marçal, esqueci. Agora. Ou 28, 22 ou 28, tá? Tamo junto. Tchau.